As nossas exportações para a China de 1999 a 2011, elas aumentaram 400 vezes. Isso significa que em 40 anos, de 1980 a 1920, a produção de soja no Brasil aumentou 430%, mas a área aumentou apenas 50%. O Brasil cada vez mais tem que aumentar a sua capacidade de atender a esses mercados. Eu estou aqui em Porto Velho, no Rio Madeira, em Rondônia. Aliás, o Marechal Rondô, ele dizia que os rios, eles são caminhos que andam. O que nós estamos fazendo é aproveitar esses caminhos que andam. Nós estamos carregando soja aqui. Essa soja, ela veio do norte do Mato Grosso, veio lá de Sapezal, de Campos de Júlio. Aqui ela está subindo até Santarém e de lá depois, ou Itacmatiara, ela faz o transbordo e ela vai ganhar o mundo. Agora, é uma pena que apenas 15% dos nossos transportes são feitos por via fluvial. Hoje, mais de 60% ainda é feito na carroceria de um caminhão pelo sistema rodoviário. Isso é o que nós temos que mudar. Para você ter uma noção da eficiência do transporte fluvial, Se você pudesse gastar 1 dólar por tonelada, o sistema rodoviário você vai transportar em torno de 24 quilômetros. Mas o sistema hidroviário você pode levar a mesma carga, só que a 530 quilômetros de transporte. Então ele é muito mais barato, muito mais eficiente. E o Brasil é um dos países que tem o maior potencial hidroviário do mundo. O que significa isso? Se nós brasileiros não soubermos aproveitar esse potencial, nós vamos exportar cada vez mais ao preço cada vez melhor.